Olá, voltamos com o programa Presença Espírita na Bíblia. Nós estamos abordando aqui hoje a questão dos ciclos e que tem muito a ver também com a evolução, porque a evolução espiritual nossa vai acontecendo através dos períodos reencarnatórios, porque aqui na Terra é o lugar em que nós mais temos chance de crescimento. É claro que no mundo espiritual também há, mas na fase atual nossa de evolução, o lugar apropriado, propício, adequado para nós crescermos é aqui, porque aqui nós temos, vamos dizer, provas de fogo. Nós temos o que a Bíblia chama também de prova de fogo e que é aquela, que ela chama de batismo de fogo e também, inclusive, de batismo do Espírito Santo, que é o batismo do espírito do indivíduo. É uma transformação radical que acontece com ele e ele, então, muda totalmente a vida dele. Vamos dizer, numa linguagem popular, é a conversão. O indivíduo se converte. Ele se converte, por exemplo, a uma doutrina, ele passa a adotar aquela doutrina, mas eu estou falando de uma conversão de mudança de vida e que existe, inclusive, a Bíblia chama isso, em grego, de metanoia, que é essa conversão radical. O indivíduo, de um dia por outro, ele se transforma por completo. É uma mudança radical na vida dele. Para melhor. Como, às vezes, infelizmente, aí já não é conversão, aí seria uma decaída. Às vezes, ele muda a vida dele para pior, moralmente falando. Ele passa a ser um criminoso, por exemplo. E isso aí é também uma transformação de vida, mas para pior. Embora o espírito dele não andou para trás, não. Ele é que entrou numa sintonia negativa, de erros, e ele fica ali. Mas ele continua com o mesmo conhecimento que ele tem, com a mesma evolução que ele já adquiriu, ele continua. Do ponto de vista de evolução, ele não vai para trás. Mas ele fica estagnado. Ele freia com essa queda que ele tem, ele freia o seu progresso. Ele fica paralisado, estagnado. Mas essas coisas vão acontecendo com o espírito no decorrer dos tempos. Porque o espírito, por ser imortal, e por ele vir reencarnar aqui, e repito, aqui é o lugar mais apropriado para ele crescer, porque ele encontra resistência, e ele pode, então, ter um progresso mais acentuado. Por exemplo, como se diz, a vitória, quanto mais difícil a batalha, maior é a vitória. E aqui na Terra, então, nós temos a todo momento barreiras, obstáculos para o nosso crescimento espiritual. Porque o ego nosso, ele não deixa, ele freia o nosso progresso. Então, nós temos que lutar para nos libertarmos dele, para podermos crescer. Então, aqui nós temos essa questão, que é o ego que nos freia, não nos deixa evoluir, é um diabo, vamos dizer, porque o diabo, como eu falo, tenho falado sempre nesse programa, o diabo, ele não é bem um espírito, ele é um mal, é um adversário nosso. Exatamente por isso, porque ele entrava o nosso progresso. Nós temos que ser heróis, vencendo-o. mas essas vitórias que nós temos aqui, elas são muito significativas, exatamente porque nós temos esse grande adversário, que é o ego, que fica nos arrastando para o mal, enquanto que nós devemos caminhar, se possível, mais rapidamente para o bem, para, vamos dizer, o amor, para a nossa semelhança com Deus, à medida que nós vamos sendo melhores, amando mais as pessoas, amando mais a Deus e ao próximo, como a nós mesmos. Então, nós vamos crescendo e encontrando vitórias, ou melhor, obstáculos pesados e Tchau, tchau. 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 Tchau.